E fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo está tudo tranquilo, e no vídeo de hoje vou estar trazendo o FPS 19 Mode Bomba Patch 2019, com Brasileirão e Europa atualizados 2019-2020. Gráficos em Full HD com Master Liga, então pessoal já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, se não for inscritos e ativem aquele velho sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, lembrando que o Youtube só está notificando quem está deixando o seu like, então rapaziada deixem seu like, tá amor juntos, é to o Wix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.